Música 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 Ave Maria Ave Ave Maria Ave Ave Música Música A gente vai sair de novo, mas vai ficar aqui, o céu. E eu venci a se citar aqui, Que o Senhor me ajuda a dar, O dia do dia, o dia, o dia, o dia, E a sua vida, o dia, a gravar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL